O que é que te falta fazer atualmente? Continuar gravando, continuar fazendo tudo nele, mas pra mim o mais importante é fazer as coisas por muito tempo, até envelhecer fazendo o que você ama, no meu caso o metal. Mas é legal porque os projetos são diferentes um do outro, o Soul Flights é o seu lance, o Killer BQ também é mais melódico, a galera do Conspiracy é mais trash, e agora o Return to Roots que é uma coisa única, a volta ao disco do Roots inteiro, a gente toca ele inteiro, até as músicas que a gente não tocou antes, tipo Look Away, Sari, Dangerous Peaches, Então é bem legal, acho que essa turnê, essa Return to Roots é uma das turnê mais legais que a gente fez, porque é um lance diferente, é uma história de diferente, eu nunca toquei um disco inteiro, que eu fiz né, a maioria das turnês são uma coletânea dos discos diferentes, então esse disco, esse turnê é diferente, por isso, porque é um disco inteiro, então ao mesmo tempo que é uma coisa que fica meio robótica, porque toda noite é igual, não muda nada né, mas é isso que é, é um lance legal, que é o disco inteiro, pra o pessoal escutar pela primeira vez, então tem um lance mágico nessa história de tocar o disco né, no seu lance inteiro né, do começo ao fim, passando por todas as, fases que o próprio disco tem, que tem bastante mudanças né, tem bastante mudanças né, tem a parte do teu Birimbau, Natitude, tem as músicas mais punk, tipo Speech, Stray Hate, tem as coisas mais, percussão, é legal, estou curtinho. O álbum faz agora 20 anos de existência, como é que, o metal e o mundo do metal e a música no geral mudou muito, mas mesmo assim o Roots continua a ser um álbum muito importante e incontornável, como é que te sentes em relação a isso? É legal, acho que é, foi um disco interessante né, porque acho que foi um disco que mostrou um lado diferente do metal pro pessoal, é uma coisa que nunca tinha sido feito antes, que foi voltar às suas próprias raízes, da maneira que a gente fez, principalmente com a gravação dos chavantes né, com os índios, eu acho que influenciou, eu acho que influenciou a muita, muita banda do Slipknot, System of a Down, até acho que, talvez, eu diria que até Noruega assim, o black metal foi influenciado, não na parte da música, mas na parte do ideal, o conceito, o conceito, o conceito, a banda tipo, acho que Mortal e Slave, voltando às raízes Vikings, acho que teve coisa que foi inspirada pela ideia principal do Roots, né, que eu acho que a ideia legal de voltar às suas próprias raízes. Como é que surgiu, então, a ideia de fazer esta digressão, a festejar o Jinguete? Eu não posso tomar crédito que não é minha ideia, então, é da minha esposa, Lola, aquela que é empresária, e ela teve a ideia que ela viu o Igor tocando o Roots, e a galera pirando, e da loucura, e ela pensou, deu uma ideia na cabeça dela, ela falou, acho que vocês deviam tocar o disco inteiro, acho que a galera ia ficar loucura. Principalmente, tinha gente que não tinha nascido, né, quando o Roots saiu, acho que você, né, tinha seis anos. Então, tem muita gente que não teve a chance de ver o original, né, isso aqui eu acho que é o mais próximo do original que as pessoas vão ter a chance, porque, pelo que eu vejo, que eu sinto, a relação que eu tenho com os outros, né, do Membro de Sepultura, não vai ter reunião. Então, acho que isso que é o mais próximo, é o Return to Roots. Falando um pouco do Soulfly também, vocês lançaram o Archangels no ano passado, numa fase em que a banda está mais agressiva, tem um som mais agressivo, nos últimos dois, três álbuns, esse som verificou-se, qual foi o motivo que levou a banda a voltar um som mais agressivo nesta altura? Acho que eu mesmo, a minha própria curiosidade, eu acho que eu escuto coisa mais extrema, o metal mais extremo, é o meu favorito, e escuto também bastante hardcore, e eu pensei numa coisa diferente pro Archangel, que é alguns temas bíblicos, que eu nunca tinha explorado esse lado bíblico antes, mas tem muita coisa legal na história da Bíblia, que é tipo Sodomites, essa história de Sodoma e Gomorra, e o próprio Archangel, né, que é o Miguel Archangel, que a imagem da capa, acho que foi bem legal, e ele era um cantor que fez esse data, que me uniza por caramba, e o disco eu acho que é legal que a influência, bastante da influência do Archangel veio de coisas que são completamente opostas do próprio Archangel, que é o Behemoth, Satanist, e coisas tipo, que eu estava escutando na época, o que eu estava escutando na época, o Watain, e o 1349, bastante coisa black metal, né, e acabou virando a parte mais da influência do Archangel, mas também foi legal os convidados, que foi o Nails, né, o Todd do Nails, que cantou na Solomites, e Nails é uma das minhas bandas favoritas novas, acho que é um grande cor maravilhoso que eles fazem, e teve também, teve também o Live Life Hard, que teve a galera do King Parrot, né, da Austrália, assim, e teve também a participação da Anahid, que é uma garota do Irã, que fez um vocal na Mother of Dragons, então achei legal as participações especiais do Archangel, e ano que vem é Soulfly, 20 anos, Soulfly, vamos fazer um disco novo, meu terceiro disco sai, ele está melhor até hoje, está tocando bem, eu estou mostrando bastante coisa também para ele, para ele escutar, para abrir a cabeça dele, então, gosto de compartilhar esses interessantes, então, acho quase que é um disco bom, próximo de Soulfly, mas vai continuar? Essa linha é mais agressiva. É mais agressiva, é. Eu ali no momento, quando estava a preparar esta entrevista ali, com a tua reconciliação com o teu irmão Igor, levou à formação dos Cavalier Conspiracy, e esta digressão do Roots, talvez pudesse inspirar um novo álbum também dos Cavalier Conspiracy. Podemos esperar alguma coisa em breve também? Não tão breve, mas vai rolar, acho que ano que vem vai ser, vamos escrever o novo de Soulfly, entrar no estúdio, gravar, e deve sair mais para o meio do ano, e depois eu tenho que trabalhar um pouco com o Killer BQ, que a gente quer continuar fazendo o segundo disco do Killer BQ, então, acho que o Cavalier mesmo é disco mesmo só 2018, infelizmente, mas é legal porque o que a gente quer fazer com o próximo Cavalier é uma coisa um pouco diferente. Todos os discos do Cavalier, a gente entrou no estúdio e fez tudo no stage, assim, foi meio que hardcore, né? Não vai ou racha, tipo de gravação, né? Espontânea, né? E eu acho que se a gente fosse fazer um disco do Cavalier hoje em dia, eu preferia gastar um tempo com o Igor numa pré-produção, tipo um mês de pré-produção, para tentar fazer uma coisa que é um pouco mais trabalhada até, um pouco mais diferente do que os... Apesar de eu adorar o trabalho do Cavalier com os Espíritos, principalmente o primeiro e o Pandemônio, que eu gostei bastante. Mas acho que seria interessante se a gente trabalhasse um pouco, parecia como que a gente trabalhava na época que a gente tomava com o segundo turno e a gente fazia essas pré-produções. Mas acho que vai dar para trazer um disco um pouco mais diferente, né? Porque o Cavalier... Nessa altura seria bom para a gente ter um disco um pouco mais diferente. Sim, mas vai ser em 2020. Já foi isto que vais continuar a trabalhar também com os Killers and Killers and Killers, podemos esperar um regresso a Portugal em breve para alguma dessas bandas que já falamos? Soulfly, Cavalier Conspiracy ou Killers and Killers and Killers and Killers and Killers and Killers and Killers? Espero que sim, né? Acho que ano que vem vai ter uma turnê bastante grande no Soulfly, que é a comemoração dos nossos 20 anos e um disco novo. Espero que role uma turnê mundial e espero que role uma turnê mundial também na turnê. Killers and 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 Killers. O Greg e o Troy estão sempre fazendo coisas com quase bandas próprias deles, né? Mas vamos ver se role. Talvez role alguma coisa também com o que eu espero, porque sim. Nós também esperamos que sim. Como lenda viva do metal mundial que és, consegue dar algum conselho às bandas ou aos artistas que estão agora a dar os primeiros passos para algum dia poderem ter algum sucesso? É uma coisa que eu acho que é... Não é nem um conselho, é uma coisa que eu queria dar atenção. Infelizmente, hoje em dia, a maioria das bandas grandes não estão dando oportunidade para bandas menores para tocar. Se você quiser tocar com uma banda grande, você tem que pagar muito dinheiro, né? Como fazer o chato que tá rolando na música hoje em dia. Eu acho que devia acabar com esse lance de ter pra pagar pra tocar e... A gente não faz isso, né? Com o Soulfly. A gente tenta fazer os pacotes que a gente faz, faz bandas que a gente gosta, né? Por... A gente usa... 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 E não tem esse lance de... De pagar pra ganhar tudo aí, né? Então... Mas o meu conselho pra... Pra banda nova, pra música novo, é... Continuar batalhando, né? Continuar... Eu acho que... Quanto mais ensaio, melhor. Quanto mais tempo você gastar com a banda, melhor. Você... Melhora sua musicalidade, né? E... Acreditar no que você faz, né? E achar as pessoas certas e... Bola pra frente, né? Eu acho que... É uma vida difícil, mas que... O que você... Recebe... O que é, então, de... Gratificante pra mim, é o... A recepção do público, né? E aquela pra mim... Não tem preço isso. É uma coisa muito legal. Que é... Ter um lugar lotado. Cantando as músicas. É... De arrepiar. Hoje tá completamente escutado, por exemplo. É, então... Coisas desse tipo não tem preço. Acho que vale a pena todo sacrifício. Eu... Meu sacrifício já vai 30 anos já que eu tenho... Feito, né? Então... É... Todo esse sacrifício de 30 anos é pra noites como hoje. Hoje... Hoje à noite. Acho que é... Pra sentir na alma. Pra sentir... É... No coração, meu. Porque que a gente gosta tanto de metal, né? Finalmente, queria agradecer-te a disponibilidade desta entrevista. Pra mim foi um privilégio pra mim. Completamente. Sou um fã desde... Desde que nasci, então. Não. Mas... Sou... Siga-vando há muito tempo. Siga-vando há muito tempo. E és um... Dez muitas razões para eu ouvir na atual época. Obrigado. É... Últimas palavras para os grandes convidados. E ouvir os cabelos de grande noite. Galera de Portugal. Max Cabalera aqui. Aqui. Porto. Um abraço. Escuta em retau até morrer. Porra. Valeu. Obrigado mais uma vez. Por tudo. Voltamos em breve com mais entrevistas. Fiquem bem. Tchau.